Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, hoje a gente vai fazer um vídeo muito, muito, muito legal. A Emily ainda não sabe o que que é, vou gravar a reação dela junto com vocês, de uma coisa que ela sempre vai no mercado, ela pede pra mim comprar, só que, né? E a gente nunca comeu essa coisa, e hoje a gente vai fazer um vídeo experimentando eles. Fecha o olho que eu vou lá pegar a Emily. Não vale abrir. Pode abrir? Não. Toda vez que eu vou no mercado, gente, ela pede pra comprar essa sobremesa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Ó. Ó, essas aqui, ó. Tem mais uma aqui também, tá? Pode abrir, Emily. Aí eu falo, não, Emily, ele é muito caro, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Mas hoje eu comprei, e a gente vai gravar provando. Esse daqui é um, é um, uma, um diamante negro, é um, uma torta, e vem duas unidades, gente. Cada uma eu paguei 10, dessas tortinhas aqui eu paguei 10. Essa, essa tortinha de laca, também eu paguei 10. Aí eu paguei esse petit gâteau da diamante negro, 10. É feito com chocolate diamante negro. E esse aqui também é da diamante negro, mas ele é com a laca, ó, é diferente, tá? E aí a gente vai agora, junto com vocês, gravar o vídeo, tá? Pera aí. Ó, gente, então são essas quatro aqui, ó. Tem essas duas aqui da Emily e essas duas aqui minha, tá? Vamos começar provando um petit gâteau, tá? Pet petit gâteau. Nunca comi, gente, mas eu sempre tive vontade. Esse daqui é da laca, é dois sabores, tá? Diamante negro. Tem dois, um vai comer eu e a Emily, o outro e o Fábio. É, em um fone no microondas, retire o petit gâteau da embalagem e aqueça por 20 segundos. Após o aquecimento, deixe descansar por 3 minutos e sirva. Vou tirar aqui pra você. Vai dar trabalho, mas pelo menos vai valer a pena. É, eu vou colocar assim e depois eu já vou colocando o outro lá. Ó, ó, ó como que ele vem, ó. Assim, esse daqui eu vou deixar pro meu marido e pro meu filho. Daí um é meu chão e outro é do pai dele. Ó, grande embalagenzinha. Olha, aqui dá pra ver, porque ele tira pra... É, ó. Agora eu vou colocar, aquecer por 20 segundos. Por isso que eu sentei aqui, porque é do lado. E vou deixar descansar um pouquinho. Guarde aí. Ó, gente, já aqueceu 20 segundos, ó. Agora eu vou deixar ele reservado aqui e vou esquentar a tortinha. A tortinha, deixa eu ver aqui o que é. Descongele por 2 horas o suficiente para adquirir a consistência desejada. Ah, esse daqui não precisa de me comida. Agora eu vou esquentar esse daqui que é só... Esse daqui é com laca e esse aqui é só com... Diamante negro. Com diamante negro. Eu vou esquentando até que aquele ali... É... Tem que deixar um tempinho, né? Ó, eu vou esquentar esse, diamante negro. É do mesmo jeito que o outro? É, mas eu acho que o sabor é diferente. Ele vem assim numa embalagem, né? Com duas. Gente, é 10 e é essa aqui. Eu só vou fazer vídeo mesmo. O certo, teria que ter uma bola de sorvete. Não tem sorvete não, né? Vou colocar 20 segundos que deu... Não. Não, né? Não é assim mesmo. 20. Enquanto esse daqui vai... Que se pede para guardar 3 minutos, a gente vai provar essa tortinha aqui, ó. De diamante, ó. Vamos ver quanto ela é por dentro. Ela não vai ao folho. Isso aqui você já pode comer direto, tá? É... Já não... Que é uma tortinha. Vamos ver... Nem eu sei como é que é. Vem em um potinho. Ó, olha como ela é assim. Ela vem em um potinho. Vem em duas, ó. Vou deixar uma com o meu marido e com meus filhos. Ou a gente divide... E outra, eu e a Emily vamos dividir aqui. Só aí, tem uma colher. Gente, eu sentei num lugar bem estratégico aqui pra comer. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem nós comendo, né, Emily? Vem mais pra cá aqui. Pra enquadrar mais. Tá muito bem enquadrada. Ó, ela é assim, gente, ó. Não tá muito bem enquadrada aí não. Ó, como é que ela é. Aí você pega assim, ó. Ó. Vamos ver. Pega aí. Parece um mousse de chocolate com fundo de diamante negro. É. Bom. Eu tô sentindo mais gosto de chocolate mesmo. É. Mas é diamante negro, né? Uhum. Mas é bom. Tá provado. Agora a gente vai provar isso aqui, que eu acho que deve ser igual. Pelo que eu tô vendo, deve ser igual. Só vai mudar o sabor, ó. Porque parece ser igual, ó. Vamos ver. Ah, esse daqui é maior, ó. O potinho maior, ó. É. Olha a diferença dos potinhos. Agora vamos pegar esse aqui. Vou guardar pro meu marido e meu filho, ó. Vou guardar pro meu marido e meu filho. Vou guardar pro meu marido e meu filho. Olha como é que é esse daqui, ó. Caiu. Caiu, hein. Pera aí. Não fez certo. Agora é esse, ó. Ah, esse aqui tá bem mais molinho, ó. Toma. Eita. Hum, esse aqui é o melhor. Esse aqui é o melhor. Agora vamos separar aqui pra nós provar isso daqui, tá? Ó, gente, agora nós vamos provar isso daqui. Vai, me corta do outro lado. Eita. Olha. Na verdade é que você montaria com um sorvete, mas não tem sorvete? A gente monta assim mesmo, come assim mesmo, ó. Tá bom. Ó. Ele tem branquinho, ó. Qual que você pegou? Esse daqui? Eu acho que é esse aqui, ó. Ai, pera aí, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é esse. Não, é esse, né? Ele tem o brinquedo também. Agora vamos ver o outro que eu descer aqui no microondas. Hum, é bom? Se esse tiver mais é porque é esse. Esse aqui, eu acho que é esse, ó. É esse. Ah, não. Esse aqui, ó. Vou baterar. Ó. E o outro que eu comi era esse aqui, ó. Parecem ser iguais, mas vamos ver se eles são iguais. Pera aí, que eu já te dou. Deixa eu cortar aqui pro pessoal, só pro pessoal ver. Ah, não. Esse que é o diamante negro, gente, ó. Ele tem mais preto, ó. Vamos provar? Hum. O cantinho é bom? Eita. Nossa, gente, ficou muito bom. Hum. Hum, dá pra fazer assim. Escolha uma dessas duas aqui. Qual você gostou mais? Hum. Não sei, eu gostei muito dos dois. Não, um só. Qual você mais gostou? Esse. Também é esse. Aí, bota assim, ó. Bota esse aqui dentro e você pode comer, ó. Então, ó. E eu vou botar esse aqui dentro e eu vou comer, ó. Hum. Ó. Coloca os dois juntos. Eu peguei uma parte do chocolate não derretendo. Ó, gente. Hum. Eu peguei uma parte do chocolate puro. Eu ia falar pra vocês, pra gente analisar qual é o melhor. Mas, gente, eles são todos bons. Eu gostei, foi de todos. Então, não dá pra escolher a minha preferida, tá? Hum. Agora eu vou, na tua vontade, experimentar. Gostou? Toda vez que ela vai no mercado, ela pede pra comprar. E dessa vez eu comprei, então tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ficar aqui comendo a super mesa. E até a próxima. Tchau. Tchau. Hum.